E aí minha galera linda, olha nós aí o Milton, Milton 027, motorista de aplicativo aqui na Grande Vitória Domingô bebê, Domingô bebê, hoje é dia de levar pra tropa como é fora papai Hoje é dia da galera tá lá no Angatou, vamos ver quem vai aparecer lá hein A gente vai tá fazendo um videozinho lá, trocando ideia com a galera lá Coisa rápida galera, não vai ficar muito tempo lá não, é só jogo rápido mesmo Mas então, eu vou lá agora fazer o dinheirinho pra pagar o rango da patroa né mano Já é 9h40 da boia, vamos ver se até umas 10h50, tem quanto que eu consigo fazer Isso é pra, já dá pra adiantar no meu bolso aí né mano, porque tá oso pai É isso aí, se você imaginar logo, bora ligar o pop aí Porque o Uber eu tenho que esperar das 12 horas aí, senão depois do almoço quando eu voltar a trabalhar Tá, fica pendente lá as horas né velho Aí só não trabalha nada, daqui um pouco das 12 horas ela te bloqueia e você fica sem trabalhar Então esperar o das 12 horas da Uber aí Aí ó, 9h40 em ponto 1h10 eu vou trabalhar, até 10h10, 10h50 Liguei aqui, vamos ver se toca alguma coisa Acho que não vai tocar não, porque tá só no cartão Já que é pra fazer dinheiro pro almoço eu vou ter que botar no dinheiro Porque aí você não fica perdendo muito tempo, tá ligado? Nem troca o tempo mano, nem troca o tempo Nem troca o tempo, eu queria ter ligado a maquininha de débito também Minha maquininha de débito tá aqui dentro Até ligar essa bicha Vamos ver se toca alguma coisa agora aí né Olha aí ó Aí ó, Jardim Camborê 13h17, 22 minutos Boa nada Boa nada irmão Coisa dessa aí tem que dar no mínimo uns 15h16 reais aí Você é doido Esperar uma melhor aí Então é isso aí galera, pro vídeo não ficar muito longo Daqui um pouco a gente vai tá falando aí Nossos ganhos aí, como é que vai ser nosso domingão hoje aí, beleza? Se aparecer alguém lá não gatou, não Vamos ver quem vai aparecer lá aí Então eu quero só ver Aí repetiu a corrida Eu não quero isso não, caso quisesse querer isso aí Só pra você mandar um valor mais alto, né? Então é isso aí, tamo junto pai É galera, só corridinha ruim Fiz 22 reais na pop aí Aí tocou umas corridas pra longe Eu até falei, ah não vou não Porque não vai adiantar não Vai passar da hora de eu pegar meu hang E vai estourar a hora Até eu me arrumar aqui Descer pro hangatou Que vai chegar lá umas 11h lá Esse dá tempo em me jogar água no negrolão aqui rapidinho Agora o hangatou Tá sujo velho, choveu aí, entendeu? Vamos que vamos pai Aê galera, ó Quem tá aí? A come, come da estrela Bom dia gente Vamos lá gente Hoje é dia de? Vamos sair, vai comer fora Aonde? Hangatou Hangatou Essa mulher é tensa velho Tá vendo como é que eu não tenho nada editado galera? A mulher Não tem nada de roteiro não Aqui nós falamos o que vem na telha mesmo Tá vendo? Hangatou Restaurante Jardim Gaboria Bora lá Ó Quem não foi Perdeu hein Quem não vai Vai perder Quem vai vai ter desconto hein É, vai ganhar 5% desconto Lá pagando a lista Não tem a conta não Tá 11h pai Bora lá Vamos que vamos Aí galera Cheguei aqui não tem ninguém A mulher não quis esperar muito lá Foda Já 11h30 A barriga dela já doeu Né amor Quem não vê Vem Vem É isso aí Fica pra próxima Vamos que vamos pai Que tal osso Patinho gostoso velho Aí galera Hoje a mulher quebrou a banca hoje Só coisa chique Salmãozinha É salmãozinha Salmãozinha Come, come da estrela Aí galera 11h59 Barriguinha cheia Né patroa É E agora Tem o que mais Agora a sobremesa É A sobremesa é o que Picolé Picolézinho daquele Né amor Tablito Show de bola pai É isso aí galera Tamo junto pai Finalzinho de mês Início de mês Taos Final de semana Na Bahia É feriado Né amor Em nome de Jesus Vamos fazer de tudo Fazer um dinheiro essa semana Pra não focar O aniversáriozinho da sobrinha Lá da minha mulher Eu nem vou deixar ele dormir direito Vou dar todo dia e trabalhar Aí galera É Mulher dessa hora Mulher é burro Tá vendo Tá preguiçosa um pouco gente É Rapaz Eu tô só na moleza mesmo E mesmo assim Eu faço minha grana É É Você é doido pai Aí Tá vendo Mesma preguiça que eu tô Você veio comer gostoso hoje Mesmo com a preguiça Entendeu E ele fica reclamando ainda Não Ai ai Falando que o marido é preguiçoso Você não vai reclamar não Você não vai reclamar não Você tá com preguiça de vez em quando É Tá não Fio Dorme É Tem que dormir gostoso Eu gosto de dormir gostoso pai Você é doido Mas é isso aí Primeiramente Deus Lógico E a minha família né Eu faço ela feliz É isso aí Já ralou muito na cozinha galera Todo final de semana Fazendo comida pra mim e pra filho É brinquedo não mano Eu sei reconhecer as coisas Entendeu Hoje ela tá aí Bonitona Lindona Porque eu cuido filho Negócio não é brinquedão Entendeu É isso aí Eu amo minha garota Vé linda do papai Não é não patroa Se pudesse fazer mais Não fazia mais O que nós tô querendo fazer mesmo É cortar na alta né amor Viver só na estrada Viajando É porque as contas ainda Não tá batendo ainda Mas se tiver meu amigo Deixa meu canal crescer mais aí Você vai ver se eu não vou fazer Vídeos viajando Direto com ela aí Pra tudo quanto é lugar aí ó Aí galera Olha ali Vocês estão conseguindo ver ali Olha onde tem um gato dormindo Olha lá Dentro do carro Dentro do motor do carro Olha 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 aí Peste Cadê ele Olha aí Saúso pai E aí minha galera Bora Pegar a segunda pegada De domingo aí Pergunta não né Terceira Porque a outra eu fiz Pô Tentar fazer uma mixariazinha Lá pra pagar o rango lá Mas só deu 22 reais Na pop Tava só as corridinhas A unha Falei não Já tá em cima da hora Vou vir embora Eu quero agradecer O Jefferson Gomes E a Mônica Gomes Que foi lá pro Angatua Almoçar lá Pera que chegaram tarde demais Galera Chegaram tarde demais Mas fica aí O convite tá feito Quase todo domingo A gente tá lá Esse domingo que vem Se Deus quiser Acho que eu não vou tá lá Eu devo tá na Bahia Entendeu Tem um aniversário lá Pra gente ir Mas Eu entendo O lado da galera aí Que é final de mês Muita gente tá sem dinheiro também Entendeu Muita gente trabalhou a noite toda Tá cansado Não deu pra ir Entendeu Mas o que vale É a intenção Entendeu Mas é isso aí Tira um dia pra vocês ir lá A hora que vocês quiserem ir também Entendeu Levar pelo menos a patroa Pra almoçar um dia de domingo Fora aí Entendeu Então é isso aí Tamo junto pai Quero agradecer a todo mundo aí Valeu Mas não precisa ficar coisa Não que eu não fique chateado Quem não foi não Pode ficar todo mundo tranquilo Eu entendo o lado de cada um Entendeu meu irmão Fica sossegado Então sem mais delonga Eu vou rodar hoje Só no cartão na UB Tentar fazer só no cartão Eu consegui instalar Minha Uber conta No celular Que eu pego o corrido Que agora vai dar pra vocês verem Meus ganhos na hora E na Em tempo real Né mano Entendeu Quanto que eles vão deixando Pra mim lá de De Na corrida feita No próprio aplicativo Entendeu Bora pra tela Sem mais delonga Aí ó Vai dar 4 horas em ponto Eu vou ter 12 horas Pra trabalhar até as 4 da manhã Pra bater 35 corridas Será que consegue Vou lá buscar esse 95 conto Querendo não Já vai ajudar na minha gasolina Né mano Pô 95 conto É Quase sem Quase meio tranque Mano Aí ó Tá zerada a conta Aí tá É Tá instaladinha aí agora Vamos ligar Nossa máquina De ganhar dinheiro Mas a gente consegue Bater essas 12 horas Hoje aí Fazer uma grana legal Entendeu Vamos confirmar aqui O carro Vamos conferir Que isso tá no cartão Tá tudo no cartão Aí UberX E UberComfort Eu não ligo isso aqui Não ligo Entendeu Negócio eu penso assim Que não é pra mim Isso aí Não dá Não gostei Não achei legal Aí de manhã Foi feito 73 81 O Alvão tá ligando Nessa máquina De ganhar dinheiro aí Vê quanto que a gente Consegue fazer aí Olha a minha nota Na Uber aí galera 4.99 Vamos ver as taxas É Já tô com uma aqui Ó 13 minutos Não Você é doido Olha o valor da corrida Pro shopping Do shopping Mestre Alvão Oito e pouco Você é doido Olha nada Muito pouco Espera aí Vamos esperar aí As vezes você tem que pegar Uma corrida dessa Pra você ver Se você consegue Entrar na sequência Depois você escolhe O que você quer pegar Mas eu tô vendo Que o mapa aqui Eu tô perto do dinâmico Vamos ver se toca Alguma pro lado de lá Pra salvar Olha aí ó Ilha de Santa Maria 9 minutos 50 minutos Pena que é longe De mapa pra buscar Entendeu Eu não vou andar Essa brincadeira Pra ir lá não Tá pagando aí ó Valor de uma hora De corrida aí ó 50 minutos Mas eu não vou lá não Tô longe No meio do caminho O cara cancela né mano Você é doido Então é isso aí galera A gente vai tá aí Você viu o aplicativo Do Uber Conta Tá zerado E a gente vai tá fazendo Cartão A gente vai ver Quanto que a gente vai Tirar dessa Uber Conta Pra abastecer Né Abastecer o carro E o resto vai ficando Na conta aí Beleza Vamos que vamos Pai Aí galera 5 horas 117,68 Vamos abrir O nosso Uber Conta aqui Aí De salda Filé ou não filé Pai Uma horinha de trabalho Olha aí ó Se bem que eu saí de lá Era 4,07 Minha primeira corrida Quer ver Duas corridinhas top Jardim Marilândia 28 29 minutos Pra 18 reais Que tá não Sai daí filho Quero ver o negócio aqui Tá no cartão Só rodando cartão De boa Quero ver Olha lá 4,07 Tá vendo Entendeu Mestre de uma hora De trabalho 43 reais É isso aí que eu falo pra você Você trabalhando por hora Média de 40 reais 42 reais a hora É isso aí Bate certinho Não tem Não tem churumela Não tem conversa fiada Entendeu É só pegar as mães direitinho E quando pegar a corrida Máximo 80, 90, 100 km aí Entendeu Quando der pra andar E vai embora De boa Vamos que vamos Aí ó Essa corridinha que eu vou pegar Seis minutinhos Boa É bom que ajuda Pra bater a promoção Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Peraí 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 Aí Falta 33 corridas Ganhar 95 Vamos que vamos Aí galera 5,39 74,51 Nos ganho lá Vou engordar esse porquinho aí Aqui em Jardim da Penha 145,52 Vamos que vamos Esperando tocar Uma corridinha aqui Boa noite Já estou saindo Pra ir pra igreja Adorar o Senhor O meu 127 Foi trabalhar E eu Vou adorar Terceber Pra que Deus Guarde ele na rua E ele disse assim Vou trabalhar Amor A noite toda Aí quando chegou Às 10 horas 11 horas Ele toca pra casa Diz que não tava dando Muita coisa Mas aí Ele me prometeu Que vai trabalhar Até mais tarde E eu tô indo E eu tô indo adorar Ele pediu ao Senhor Que guarde Que protege ele Nessas ruas Porque é tão perigoso Como vocês sabem Aqui tá o meu carro É o meu carro Entendeu? 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 Lá vem ele Tá tudo limpinho Pra mim pra igreja Tô eu indo lá Quem quiser ir ali Perto do Canguru Novo Horizonte Está convidado pra ir Tá bom? Quem quiser ir Assim que eu convido vocês Pra ir Restaurante Qualquer lugar Mas na casa do Senhor É mais importante Que tem qualquer outro lugar Eu convido a qualquer um de vocês Vão pra igreja Adorar o Senhor É muito bom Ter um tempo pra agradecer Agradecer ele pela vida Pela saúde Por guardar Tanto vocês No Uber Às vezes Não é assim Ah eu olho só Pelo meu esposo Não é óbvio Pelas pessoas que trabalham E que é tão perigoso Que o Senhor tem guardado E protegido Uma boa noite pra vocês Vamos ali E aí galera Tamo junto papai Que é só correria Vou botar pra arrochar Hoje é de ganhar dinheiro Vambora Vamo junto galera Aí galera 7h19 Já deixamos Já estamos com 138 dólares de saldo Vou botar uma gasolinazinha Daqui um pouquinho Vou pôr uma corridinha Aqui pra me buscar Não sei se eu abasteço Logo Já estou aqui no posto Acho que eu vou abastecer Lá pra não parar Vou botar aí Mas eu vou botar os 95 Quanto da promoção Que eu vou bater Quer ver? Aí Falta 24 corridinhas Vou botar os 95 Certinho Vou sacar daqui Os 95 Eu vou pagar ali O frentista ali Aí ó Ficou lá 43 e 35 Tinha menos 95 né Bora lá abastecer Estou aqui na Posto Shell Só abasteço pro Shell É galerinha 7h38 Faltam ainda 23 corridinhas Pra bater a meta Estou aqui No Viver Serra Quero mandar um alô E pro Felipe Felipe é Uber também Me encontrou aqui na rua Aqui Conheceu o carro Negrolão É Milton Tá rosto Ele também ia lá No nosso almoço Mas ele falou Que dormiu um sono Dormiu gostoso E aí não pôde ir lá não No Angatu não Mas tamo junto papai É isso aí meu parceiro Ele trabalha no Et Sedan E tá na correria aí Dizem que tá botando Parrochado Tá pegando tudo Dinheiro Cartão que vinha Ele tá pegando É isso aí Felipe Tamo junto meu parceiro Vamos que vamos pai Vamos esperar tocar Uma corrida boa aí Dei uma parada agora hein Seja que um pouco Começar a enrolar Eu vou meter dinheiro Porque Eu quero bater essa meta aí Vamos que vamos pai É galera Dez e dez Solta aí Dezesseis corridinhas Tá rosto pai É Faltou um pouco ainda Vamos bater os dois mil ainda Se vai que bate É dramática a situação Viu velho Parar aqui pra comer alguma coisa Vou lá no banheiro Comer alguma coisinha rapidinha E voltar pra night Vamos que vamos pai Rapaz Mas tem jeito não Acabei de pegar um corridão Aqui trinta e nove reais Pra Barcelona mano Lá no Instituto Luiz Braille Manila mais Jesus Nazaré Lá embaixo Vamos bora lá Aí galera Dez e cinquenta e três Vai dar onze horas Kit quatrocentos Tá na mão Vamos que vamos pai Aí galera Meia noite e um pai Falta onze corridinhas ainda Cê é doido Aí ó Quase batendo o kit quinhentos já É doido Vamos lá ver como é que tá Nossa conta lá Vamos atualizar isso aqui Ó Já bateu trezentos e vinte Viu galera Já bateu trezentos e vinte Aí já De saldo aí ó Já dá pra fazer uma comprinha Não dá não? Tá ouso pai Vamos que vamos Aí galera ó Meia noite e treze Olha aqui pra vocês verem Que negócio andou na frente Que agora Olha aí o kit Kit quinhentos Tá na mão mano Kit quinhentos Só vê quantas corridinhas Vinte e oito corridinhas Vamos ver Bateu Aí Falta pouco pra bater o kit Dois mil também Aí irmão Aí ó Cento e dezoito viagens Quarenta e seis horas De cinquenta e cinco minutos Trabalhado Pai Aí O que vocês acham? Meio do pé Ou faço até as quatro da manhã Isso aí Dez corridinhas só Só que agora Eu tô parando Até de tocar Essa Porqueira Olha lá Já rodei mais Cento e setenta e dois Ponto e nove Aqueles noventa e cinco reais Que eu botei Tá ouso Tá não pai Assim disso mano Fazer disso Tem que rodar muito quilômetro mesmo E baixando o pé Ainda irmão Achei que aqui é brincadeira Pai Que é mil e zero vinte e sete Você vê como é que tá As pastilhinhas de freio Aqui cantando Subiando Mais do que um passarinho Mais do que um passarinho Mais do que um coleirinho Aí Um canário da terra Aí Um canário belga Tá doido pai As pastilhinhas de freio Tá pedindo arrego Agora que ela deu uma paradinha De subir Ah Deu umas esfriadinhas Ah pai É que não abaixa o pé mesmo Meu irmão Quando precisa Pra correr atrás da grana A gente tem que baixar o pé Irmão Mas no passo Descende Entendeu É isso aí Mas não assustar muito O passageiro não Mas mesmo assim A Uberman Não fica mandando mensagem Pra mim Tá passando Excesso de belestade Aos Dona Uber Bora Vou voltar lá Pra Laranjeira Ver se foi mais alguém Por ali Não é com fome Viu galera Comi nada 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 Até minha água Aqui acabou Doido Vou parar lá No posto de novo Dar ainda no banheiro Lá Se tiver alguma coisa Ela te comer Lá no postinho Ali Comprar pelo menos Alguma coisa Pra dar mastigado Tô aqui só Mastigando chiclete Não é brincadeira não Não trouxe nada Pô tinha pão caseira Que a mulher fez Patezinho Dá pra ter trago Aí as pastilhas Viu Pastilhinha já tá indo embora Essa pastilha Eu achei que eles me venderam Gato pro lebre Essa pastilha Não é de cerâmica Não é de cerâmica Porque cerâmica Não suja as rodas E essa tá sujando as rodas Pra caramba E tá subindo Igual um Um passarinho Tá ligado Fica ligado Aí ela Voltou a subir Tá vendo aí Mas é isso aí mesmo Mas vamos mandar Dar uma olhada nela Ver se precisar trocar Vou comprar Comprar mais uma Botar Fazer o que Comprar Sexta-feira Sábado Tô indo pra Bahia Se Deus quiser Vamos ver né Se eu fizer uma boa grande Essa semana Vamos lá Vamos que vamos É isso aí galera Escreve no canal E dá um like aí Parou de tocar Acho que eu vou ter Que botar dinheiro Pra me fazer Essas 10 corridinhas Rápido Não queria botar dinheiro Não queria botar Só no cartão Mas não tem jeito Eu vou lá no poço Primeiro de lá Eu ligo o dinheiro E boto pra rochar Valeu Vamos que vamos Tá bom pai É galera Uma e vinte Falta cinco corridinhas Pai É isso aí Vamos morder esses Noventa e cinco Lá Mas no nome de Jesus Aí ó Kit Cinco e quarenta e nove Trinta e três Corridinhas Vamos ver como é que tá Lá a nossa Continha Vou botar esses Oitenta e seis De gasolina Deixar trezentos Lá Entrou na reserva Mas também rodou Duzentos e doze Ponto um Rapaz Esse carro é Com o nome demais Você tá doido Novecentos e cinco Rai rodar isso tudo Bora lá no Poço Shell Caçar um Poço Shell Acho que eu vou lá No Poço Monza Que lá tem banheiro Deixa eu ver Ainda dá tempo Daí no banheiro Lá e depois voltar Eu botei no Comfit ali Pra não tocar Se tocar A gente pega também Aí desliguei o X e deixei no Comfit Se deixar no X toque Tá tocando toda hora Bora lá Vamos que vamos Galera Aí galera Uma e meia em ponto Botei mais Oitenta e cinco Pronto Oitenta e cinco Reais de gasolina Vai E é isso aí Vamos lá dentro Lá comer alguma coisa Ali Daí ainda no banheiro Ali Daí daqui um pouquinho Nós estamos de volta Pra pegar mais Essas cinco corridinhas Falta só cinco agora Ah graças a Deus Será que é isso mesmo Vamos ver se bota cinco Vai que falta só quatro É Cinco e sete Mais dez Vai mais vinte Sai fora Que sabe demais Tá rosa Aí galera Um e cinquenta e cinco Já peguei mais uma Agora vai ficar faltando quatro Bora pra Jardim Clamburi Já abasteci a máquina Tá aí Mais de meio tanque Já abasteci eu também Já fui lá comer um negocinho ali Um lanchinho E E é É isso aí E o negócio agora é botar pra arrochar Ganhar esses noventa e cinco pontos Em nome de Jesus vai dar tudo certo Vamos que vamos pai Aê galera Ó Duas e vinte e quatro da manhã Falta só quatro papai Quatro Será que toca? Vamos esperar aí Vamos esperar aí Em Jardim Camburi Rapaz O passageiro ali me deu vinte reais de gurgê Tem dinheiro Já deu pra pagar meu lanche já Show de bola Olha aí galera Três e dois Cinquenta e oito minutos pra fazer duas corridinhas Pai Pai consegue? Vamos que vamos pai Tá no cartão ainda galera Nem sei quanto que eu já tô lá Olha aí galera Já tô batendo o kit seiscentos Com a promoção vai bater kit setecentos Em nome de Jesus vão bater É galera Haja coração hein Faltando quarenta e oito minutos Vim de lá de José de Encheito Até aqui não tocou nada mano Nada Falta só duas pai Será que vai passar em branco hoje? Vou dar uma volta aqui dentro Que eles não tocam lá Não meteu pela praia do canto lá fora Acostumam tocar melhor Vamos que vamos pai Tá igual o final de Copa do Mundo Haja coração Haja coração pai É galera Três e vinte e um Nada ainda Já botei dinheiro Já mudei a opção pra dinheiro Tá dramático Vou sair fora daqui Vou lá pra praia do canto É galera Dezessete minutinhos Só pra última corrida Haja coração pai Tô no Orucu Vamos lá buscar nosso Noventa e cinco cruzeiro Não vamos pai Mas tão aqui pra brincar pai Isso que eu falo Não desista do seu sonho não mano Só você ter força de vontade Que você que segue Não vamos desanimar não Falta dezessete minutinhos Cravado Na tela Agora falta dezesseis Aqui pelo celular Dezessete Menino de Deus Vambora Vambora galera Depois eu passo a visão pra vocês Olha galera Três e cinquenta e dois Bom dia estou no elevador Graças a Deus que você tá no elevador Minha filha Eu preciso finalizar essa corrida Lá no aeroporto Rapidinho Vem logo Haja coração papai A Uber faz cada uma com nós Né meu irmão Cê é doido Olha galera Quatro e um Aplicativo zerado pai Haja 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 Essa foi por pouco Haja 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 Olha lá Olha lá Olha lá Entrou os noventa e cinco Olha lá Entrou pai Na conta de pai Será que ela já entrou hoje É Eu quero saber Aí ó Seiscentos e dezesseis conto Mané Haja 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 Deus Obrigado Jesus Haja Agora vamos aqui O que interessa Vamos ao que interessa Pai Brincadeira O negócio desse É brincadeira Fala séria Deixa eu digitar minha senha aqui Tá de sacanagem comigo Zero Meia Hum Ó Tá vendo aí galera Livre hein Livre Tirando os abastecimentos Já tá lá Ó Quatrocentos e sessenta Livre Vamos fechar esses Quentão hoje Pra nós ir embora pra casa É isso aí Vamos fechar os quentão Vamos fechar os quentão Pra nós ir embora Pra casa de boa Com quentão na conta Deixa eu ver aqui Deixa eu desligar esse dinheiro aqui Não quer dinheiro não Deixa eu botar dinheiro Galera só de sacanagem E nem tocou Você viu Tocou tudo no cartão Deixa eu desligar esses dois aqui De novo Pronto É isso aí Vou dar uma mastigadinha aqui Você vai fazer Não vou desligar não Você vai sair da sequência Graças a Deus Tô rouquinho velho Uma sede É isso aí Vamos que vamos Pai É isso aí Missão dada É missão cumprida Irmão 18027 Não brinca não Quando ele quer fazer dinheiro Ele faz Vamos que vamos Pai É galera Já tava indo embora pra casa Tocou uma corridinha aqui Pro aeroporto Aí Falta 29 minutinhos Pra bater as 12 horas Aí ó 123 Já e 80 Vamos ver aqui Quanto que vai Eu quero bater os quinhentos aqui Quero ir embora pra quinhentos Quanto livre Vai da mulher Não entrou não A coisa da mulher É assim que eu vi Que caiu ali Ah Aí Falta só 10 galera 10 rézinhos Só pra gente Finalizar Só vou pegar a corrida Acima de 10 reais Agora se tocar Não vou pegar a corridinha Pequena não Show de bola Vamos embora Subindo pra serra devagarzinho Vai que lá toca Olha lá Ainda tô com Tanto de gasolina Bom ainda Vamos que vamos Aí galera Fica ligado Passageiro pediu No endereço Ainda bem que aqui no meu bairro Pediu no meu endereço Ele tava Na casa dele Aí quando eu cheguei Na rua Depois ele Bom dia Eu vim caminhando Pra praça Cheguei lá Dois vagabundos na praça Um chegava Até sem camisa E outro de cabeça abaixo Fazendo sinal Que ele veio me acompanhando Pelo GPS Passei direto Cancelei Sou algum otário Rapaz Você é besta Dá mole não hein galera Se não tiver na casa dele Falar que tá na rua Você sai fora Pega não É furado Porque aí se ele te roubar Você vai fazer o que? Ah peguei numa praça Aí você se lascou Mané Deu ruim O policial ainda vai te zoar Sua cara ainda Entendeu? Dá mole não mano Dá mole não Como é que você pega o pessoal No meio da rua E bota dentro do seu carro Entendeu? Você não sabe nem De onde o cara veio Você é doido mano Entendeu? Tá ligado aí galera Ah eu vou deixar esse trem Pra depois Vamos embora Falta só 16 minutos Pra terminar A A minha jornada E eu precisava pegar Uma corrida de 10 reais Entendeu? Precisava pegar Uma corridinha de 10 reais Pra Pra fazer Pra finalizar bonito Fazer os quinhentão Lá de saldo lá Esperar aqui um pouquinho Que vai que toca Né galera Corridinha de 10 minutos Essa daí Desses caras Eu não pego mais não Eu hein Você é besta Aí ó 490 tá lá Aqui é o seguinte Quer ver ó Deixa eu ligar aqui Pra ver Aí ó Tempo volante 15 minutos Tá vendo? Era uma corridinha de 10 Quanto que eu precisava Pra brechar os quinhentão De saldo lá Mas tá bom Não precisa provar nada Pra ninguém não O importante que A grana foi feita E o dinheiro tá no bolso É isso aí Só não faz dinheiro Quem não quer irmão Entendeu? Em vez de você ficar aí Ah que não sei o que Que não sei o que bicho É encarar a rua mano É encarar a rua Se não encarar Você não vai ver dinheiro não mano Entendeu? Você não vai ver dinheiro mesmo Aí ó 1 hora e 9 minutos Trabalhado 123,80 Mas isso aqui é porque caiu a promoção Aqui Entendeu? Aí ó 2027 616 Em um dia de trabalho 14 horas e 10 Vamos ver quanto que pagou a hora Só pra tirar dúvida Se eu rodei bem Se eu não rodei Cadê a calculadorinha? Vou botar só o valor bruto 616 Né? Foi isso? 616 Isso 616 Dividido por 14,10 616 Dividido Por 14,10 Aí mano é 43,68 Saiu minha hora trabalhada Tá bom demais mano Quem faz isso doido Entendeu? É isso aí que eu falo pra você mano É trabalhar por hora Só não pega Quem não quer pegar mano Esquece KM Eu abasteci hoje o que mano Eu sei que eu abasteci Em 89 Depois Em 95 Depois em 85 Mano Somando a escala Mas eu usei o carro pra sair com a mulher Entendeu? Eu fiz um monte de coisa Então Eu nem esquento não O importante é É isso aqui ó O importante é isso aí ó O importante é dinheiro no bolso Entendeu? O importante é lá ó Saldo lá ó De 490 pau lá ó Num dia de trabalho Vamos botar aí 14 horas e pouco de trabalho Hã? Hã? Quem é que faz isso aí mano? Entendeu? 600 e poucos reais 700 e pouco total Com o dia da promoção Galera desculpa que eu tô falando Até quase dormindo aqui já Tô pregado mesmo Tô cansado Até ligar o ar um pouquinho Que dá um refrescado Vou entrar pro barraco Tô morrendo de sede mano Não vou sair mais não Chega Então o importante É que isso aí é livre Já tirei os abastecimentos Ó Isso aqui é o que se eu vou pra mim Livre Tirando os abastecimentos Tá? E ainda levei a mulher Pra almoçar fora Entendeu? É isso aí que eu falo pra você mano Quem é que faz isso aí Menos de 24 horas de trabalho mano? Fala pra mim aí Quem tá trabalhando de carteira assinada Que consegue fazer isso aí Entendeu? É igual agora ó Eu vou dormir Eu tenho prazo de ficar 6 horas descansando Depois se eu quiser trabalhar mais De 12 a 14 horas Eu trabalho de novo mano Só vai depender de mim Entendeu? Então é isso aí galera Eu já falei demais Pega a visão quem quer E quem não quer pegar visão Trabalha a sua estratégia Ó Vou desligar Valeu galera Então Isso aí foi o nosso vídeo aí Aí ó Sua demanda está alta agora Ah Quer saber de demanda mais nada Quero desligar Então é isso aí galera Foi o nosso vídeo aí De domingo pra segunda Nosso final de semana aí Foi benção Batemos 2 mil No aplicativo E é isso aí mano Eu vou reclamar pra quê mano Eu sei que eu estou cansado Trabalhei pra caramba mano Mas se eu estivesse trabalhando De carteira assinada pra alguém Eu não ia ganhar isso aí Nunca em um dia de trabalho Nunca 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 Pega a visão Então é isso aí Já falei demais Tamo junto galera Um abraço do 1000 027 aí Valeu Vou rodar um gás essa semana Que sexta-feira ou sábado Eu estou indo pra Bahia Se Deus quiser Quero pegar a estrada Vou dar uma geral No Negrolão também Ver se preciso trocar Alguma coisa nele aí Se não precisar Beleza Se precisar A gente vai trocar Valeu Tamo junto pai Um abraço Da osso papai Ele gosta